Salvador já tem mais de 300 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, pai. Esperando por você. Hoje eu tô aqui no Rio Vermelho, em frente ao Teatro Sese. Meu destino é o Porto da Barra. E aí, bora de bike? Já no início do caminho, tem muita coisa pra ver. Aqui é a Casa de Amanjá, onde acontece a festa no dia 2 de fevereiro. Vira um mar de gente. A casa fica aberta pra visitação durante todo o dia. Do outro lado da rua, tem o Largo de Santana, onde a boemia da cidade faz questão de bater ponto. A Orla de Salvador dispensa comentários. É um espetáculo à parte. E pra quem não tem bike, uma boa opção é alugar. São 50 estações e mais de 400 bikes. Só não pedala quem não quer. A gente continua em direção ao Porto, agora passando por Ondina. Claro que eu tive que fazer um registro no Monumento Meninas do Brasil, as famosas gordinhas. Nesse ponto, é o final do nosso circuito no Carnaval. A gente vai pegar ele ao contrário agora. Seguindo pela Orla, nós fazemos o sentido inverso dos trios. Já imaginou curtir a folia com esse cenário, meu pai? Esqueça tudo e bora de bike. Chegando na Barra, recebemos as boas-vindas do Cristo e desse solzão lindo. Além das praias, com belas piscinas naturais, você não pode deixar de visitar o Museu Náutico no Farol da Barra e conferir a vista lá de cima. É de tirar o fôlego, véi. Também vale visitar o Espaço PRVG, que fica aqui no Forte Santa Maria, e o Espaço Caribe das Artes, no Forte de São Diogo. E pra finalizar o rolê, aquele mergulho de Inlei no Porto da Barra. Ei, revidão! E aí, bora de bike?